Agora, eu vou entrar. Vou entrar só um minuto. Olha aqui a bunda, então, que ela fica brilhante aqui, ó. Ó, ó. É. E antes, a margem doce. Tá? Tá? Tá começando. Tá vendo? 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 O que é que é enquanto? É? É? O que é que é o que é que é? É o que é que é. É exatamente. Muito interessante. Olha que show aparecendo aqui, ó. Um pequenininho do negativo. Olha a portinha na bunda aí. Chora que chora. E aí E aí E aí E aí E aí